O Itália tem um senso de urgência maior do que o Christian. Eu acho que vai ser bem legal que a galera vai vibrar bastante. Vai marumbo, madafaka. Vou para Sorocaba e depois Campinas junto com o Vitaly. Vamos fazer um barulho lá, vamos fazer um show para a galera. E acho que vai ser muito bom. Isso é treino, minha amiga. Expo Show, isso é minha... Ah, você perde. Hoje é minha amiga. Em cima do palco é guerra. Fora, é amizade. A gente trabalha juntos, estamos na mesma equipe. E a gente vai buscar. E futuramente, de novo, a gente vai estar no profissional. Isso. Isso é minha motivação. Eu sou a motivação. Você. Como você? Baby, baby. A casa? Tem que estar em casa. Vou ficar igual ao russo. Bebe russo. Bebe russo? Bebe russo. A nome? Nikolas. Nikolas. Isso não é o nome russo. Nikolai. 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 Sim, sim, sim. Nikolai era o nosso nome. Sim. Pessoal, hoje eu estou em uma missão importantíssima aqui que me colocaram. Porque o Hood Boy está em viagem nesse exato momento. E eu preciso, necessito, puxar esses caras aqui. Esses dois monstros que vão se confrontar em Campinas e fazer o maior show do Brasil amador. Trazer eles na melhor condição possível. Então a gente vai puxar o treino deles no máximo. Então assista aí. Hummm. Está feito amanhã Delt e Jantar Lek. Sim. Dois treinos. Mais um shimu. Shimu? Só para... Para Zagreio. Sim. Para Campinas. Sim. É. É. Mais um shimu. Shimu? É. 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 Eu acompanho você faz tempo. Eu também tô vendo sua evolução. E como eu falei no vídeo que a gente vinha fazendo, a gente quer competir com pessoas boas, Adversários fortes. E o Vital é um deles, vai ser uma honra estar aí competindo do lado dele. E eu acho que vai ser bem legal, que a galera vai vibrar bastante. Deve ter duas, três, uma grande grande, é um ponto de motivação. É ruim quando você está sozinho, tipo, ser um único cara bom no palco. É legal quando você tem dois, três competidores fortes, que assim gera uma motivação. E cada dia eu assisto as suas histórias. Todo dia ele olha as suas histórias. E o que eu vou chamar de TV, Rui? E está sempre se sentindo motivado. Sim, da mesma forma eu. Eu já sei. Tá, ele está um coaching crew, tá? Está muito legal. Sim. O Madgen passou agora essa reta final para você fazer quantos cardio já por dia? Quantos cardio? É, cardio. Dois. Ele faz um jejum 40 minutos e um pós treino 30 minutos. Pergunta para ele, por favor, doutor. Quantos cardio ele está fazendo por dia? Por favor, como que ele está fazendo. E como que ele está fazendo? Qual é o cardio que ele faz hoje em dia? E como que ele faz? Quatro vezes na semana ele faz cardio de manhã e de noite, 40 minutos. Manhã 40 minutos e de noite. E três vezes ele faz cardio de manhã 45 minutos? E três vezes pela manhã 45 minutos. Ah, então ele faz... Todos os dias? Todos os dias pelo menos um cardio. Um cardio ou um cardio de manhã à noite? Sim. O Cris ainda tem tempo. O Cris ainda tem tempo. Ele falou que ele não tem tempo nenhum mais. Sim. Eu vejo que você está usando bastante escadas. Vamos mostrar que você tem menor de leixão. Sim. O leixão é o mais difícil e o mais legal para mim. Ele acha que é o preferido dele. Ele está mais pesado. Ele tem que gastar mais calorias em um tempo menor. Inteligente. Vamos aumentar a carga. Vamos aumentar a carga. Vamos? Vamos. Vamos. Isso. Isso. Você sabe o que eu quero dizer? Agora a força não é muito importante. Agora a força não é o mais importante. Ah, nós não conseguimos tirar a massa por um pouco tempo. Agora nesse momento final a gente não consegue ganhar musculatura. Mas isso não significa que nós devemos trabalhar com pouco peso. Isso também não significa que a gente trabalha com pouco peso. Porque senão a musculatura fica com um aspecto ruim. Então, nós escolhemos um peso médio. E vamos trabalhando conforme a gente vai sentindo. Para melhorar a qualidade muscular. Para que aumente a quantidade de glicogênio. E aí acaba fazendo a musculatura mais densa antes da competição. Aqui a gente vai parar com três placas só. Três placas e vai... Mudilo ali. Mudilo ali. Mudilo ali. A gente já fez isso, né? Exatamente. A proposta hoje pessoal não é abarrotar aqui de carga. É pegar uma carga muito boa e fazer dela difícil. Porque eles estão reta final. Podem acontecer lesão. Entendeu? Então a gente não quer isso. A gente quer trabalhar com inteligência. O Chris tem a metodologia dele. O Vitaly também tem a própria. O Vitaly gosta de puxar mais repetições. O Chris gosta de controlar. Guardar repetições reserva. Fazer mais séries. Então a gente vai aqui tentando se ajustar um ao estilo do outro. Então vamos. Vamos lá. 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 vamos lá.